A madrugada foi de chuva em todo o litoral catarinense e amanhã também permaneceu com chuva em algumas cidades. Vamos ver como é que está amanhã lá em Lages na Serra Catarinense, tempo fechado, uma neblina cobre a cidade. Neste momento faz 14 graus, bastante fresquinho. E agora então imagens ao vivo aqui da capital catarinense, onde também amanheceu chovendo, tempo fechado. Também temos aí uma neblina cobrindo a capital catarinense, neste momento 21 graus. Agora imagens ao vivo de Itajaí, tempo fechado também por lá. Já choveu pela manhã, um pouquinho mais fresquinho, portanto 20 graus nesta manhã de segunda-feira. E hoje tem risco de pancadas bem isoladas e de forma fraca em todo o litoral. E aí no restante do estado, então principalmente na região serrana e no oeste catarinense, a previsão é de sol. As temperaturas estão bem mais agradáveis do que nos últimos dias. Vamos às máximas para esta segunda-feira? 30 de máximo em Chapecó, 29 em Xancherê. Planalto Norte e Norte Catarinense, máxima de 26 graus em Jaraguá do Sul, 26 também em Joinville. E um pouco de instabilidade por lá no final do dia. No Vale do Itajaí e Litoral Norte, 26 de máximo em Balneário Camboriú, 27 em Blumenau. Na região da Grande Florianópolis, temperaturas máximas variando entre 27 em Florianópolis e 28 em Palhoça. Na região sul do estado, 26 de máximo em Tubarão, 28 em Criciúma. A possibilidade de chuva, então, ao longo do dia, uma chuva fraca e isolada. E terminando o nosso mapa com a Serra Catarinense, temperaturas bem mais amenas, super fresquinho por lá. Tempo bom, 24 de máximo em Curitibanos, 23 em Urubici. Amanhã a previsão é de tempo em seco em praticamente todas as regiões de Santa Catarina. Só que, principalmente no sul do estado, é que há um risco de pancadas isoladas de chuva. As temperaturas ficam mais amenas. O tempo volta a mudar na quarta-feira, onde é esperada a chuva para todo o estado. E o volume da chuva no mês de abril deve ser menor em relação a março. E as temperaturas começam a ficar um pouquinho mais baixas com maior frequência. Agora, todos os detalhes amanhã aqui na Central do Tempo.